Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de tanto querer te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega boi sem medo até não aguentar mais Eu tô cansado de desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta mais esse rojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim E você está curtindo o balançado do regional Água de cabaça A pegada das vaquejadas é ao vivo, é ao vivo Se tudo demais é veneno Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de tanto querer te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega boi sem medo até não aguentar mais Eu tô cansado de desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta mais esse rojão Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar E você está curtindo o regional Água de cabaça Desta vez fazendo homenagem A meus amigos vaqueiros E é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Quem ama não faz o que você tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou que ia amar pra sempre Que pra sempre ia estar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou Que o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato, derrubando o gado Agora chora pelo amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Tchau, 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 tchau Quem ama não faz o que você tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou em mim amar pra sempre Que pra sempre ia estar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E que o amor desse vaqueiro Que eu não tô mais entendendo E você tá curtindo o regional Água de cabaça Na levada das vaquejadas Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DE A CIDADE NO BRASIL ALMAT. RAAAABIDA REVELANDO O SENTIMENTO ALMAR P 드u Mais um momento Que quando bebe, liga Quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga Quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga Quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga Quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E você está curtindo o balançado E o sertão das capoeiras Do encorajado baqueiro Amigo do fazendeiro E frutito do teu gado Corre no mato fechado Parece até que é de mola Pulando igual uma bola Entra na mata fechada Minha caneta é manchada O sertão é minha escola Minha caneta é a inchar O sertão é minha escola Me criei desde menino Aprendendo com papai Do burro brabo só cai Aquele que for subir Não quis no mundo sair Para não pedir esmola O mundo é uma gaiola Com a porta escancarada Minha caneta é manchada E o sertão é minha escola Minha caneta é manchada E o sertão é minha escola O teto é o lado açude Canta para a natureza Digo com toda firmeza Meu nordeste é meu encanto A seca causa o espanto Mas isso não me amola Eu sou o bispo da cola Grudado nessa morada Minha caneta é a inchar O sertão é minha escola Minha caneta é a inchar O sertão é minha escola Meu cavalo está velho Nem por isso eu abandono Eu sempre fui o seu dono Ele sempre me ajudou Foi o maior corredor Não estou sendo gabola Meu pensamento decola Quando vejo vaquejada Minha caneta é a inchar O sertão é minha escola Minha caneta é o inchar E o sertão é minha escola Você está curtindo o balançado Do regional Aguilha e Cabaça Fiquei longe do sertão Tive que ir pra cidade Mas bateu uma saudade Repentindo o sertão Pra deixar o meu torrão Eu toda vida fui mole O meu coração se fole Longe da terrinha amada Minha caneta é o inchar O sertão é minha escola Minha caneta é a inchar E o sertão é minha escola Chama vaqueiro É ao vivo É ao vivo Vem jurar amor Para que você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi o sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora eu te dou a sorridão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Você não aceita Não aceita e não crê Que de fato não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi o sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora eu te dou a sorridão E você está curtindo melhor Do Regional Água de Cabaça E você está curtindo o Regional Água de Cabaça Fazendo as melhores Do forró de vaqueijada ao vivo Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leviano E faz o que quer de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando debocha de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela rindo de mim Oh, mulher ruim Chorando na frente dela Chorando na frente do fim E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leviando E faz o que quer de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando debocha de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela Hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela sorrindo de mim Oh, mulher ruim E você está curtindo Uma lançada do Regno Na água de cabaça Na pegada das vaquejadas Da o Videl Videl E você está curtindo o som do Regional Água de Cabaça Ao vivo Na levada das vaquejadas Aranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas O pau cai a folha Quando abre a cancela O vaqueiro encorado No mato fechado É tão grande o piseiro Para-se enfeitada E quem organiza É assim, é vaqueiro Oi, prepara os cavalos Vou pegar o boi Zé Carlos do Correio Prepara os cavalos Vou pegar o boi Zé Carlos do Correio Ei, salgadinho Foi velho mandigueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a sua hora E a vaqueirama Lhe leva o morão Humberto Filho Nical de Alenca Cláudio Rio Ziquel Vai tirar tua fama Te deixa amarrado Te leva o curral Onde é sua fama Daniel Alenca Me mandou avisar Salgadinho é ligeiro Corre na badeira Levanta a poeira Engana o vaqueiro Tá marcado o encontro A gente se vê lá em Guaraci O boi vai correr E o povo quer ver Quem pega a salgadinho O boi vai correr E o povo quer ver Quem pega a salgadinho Ei, salgadinho Boi vai mandigueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a sua hora E a vaqueirama Lhe leva o morão Humberto, filho, unical de Alenca Cláudio e o Ziquel E o Ziquel vai tirar sua fama Te deixa amarrado Te leva o curral Onde é sua cama Daniel Alenca Me mandou avisar Salgadinho é ligeiro Corre na badeira Levanta a poeira Engana o vaqueiro Tá marcado o encontro A gente se vê lá em Guaraci O boi vai correr O povo quer ver Quem pega a salgadinho O povo vai correr O povo quer ver Quem pega a salgadinho Ei, salgadinho Boi vai mandigueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a sua hora E a vaqueirama Lhe leva o morão E a vaqueira E você está curtindo O melhor do regional Água de cabaça Onde tem bolão Eu tô no meio Onde tem vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelho Onde tem bolão Eu tô no meio Onde tem vaquejado Eu tô no meio Dançando É o litro de dré Tem que beber Do gargalo Pro boi não ficar em pé Esse é o regional Água de cabaça Ao vivo Ve E você está curtindo Obrigado.